Oi, eu sou a Vanessa, fotógrafa do Quinto Andar, e hoje eu vou mostrar para vocês um apartamento na rua Kiara Lubic, no Jardim Armida 1, em Jundjeri. Começando aqui pela sala, o apartamento é bem amplo, ele fica no térreo, então para cadeirantes é uma ótima oportunidade. Seguindo aqui tem a cozinha, agora tem a sapia, e também a área de serviço, aqui tem o tanque, e o aquecedor a gás. O apartamento possui quatro quartos, sendo dois suítes. Aqui é a varanda do apartamento. Um apartamento bem ventilado. Seguindo aqui para os quartos. Esse aqui é o primeiro. Todas as tomadas são de três pinos. Aqui temos o segundo. Ele tem uma varanda, mas eu estou sem a chave agora. Mas essa varandinha ali. E aqui é o banheiro da primeira suíche. Tem espelho. Bolte de vidro. E chuveiro elétrico. Aqui é o segundo. Aqui é a segunda suíche. Também aqui com espelho. Box de vidro. E o chuveiro a gás. E é isso. E aqui é o quarto. Quarto. E aqui é o quarto. Quarto. E junto aqui tem o banheiro social. Também tem o box de vidro chuveiro a gás. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Para agendar uma visita pela plataforma online do Quinto Andar. Obrigada.